Então vamos começar aqui entendendo o diálogo. O Jim, o Jim é nosso amigo aqui do diálogo. Ele fala o seguinte, escute somente, ok? Who's the tall girl next to Barbara? Então agora, who's the tall girl next to Barbara? Ou seja, quem é a garota alta ao lado da Bárbara? Who's the tall girl next to Barbara? Muito bem, então who's, quem é, who is, the tall girl, a garota alta. Next to Barbara, ao lado da Bárbara. Lembra? Next to, ao lado. Next to the box, ao lado da caixa. Next to the microphone, ao lado do microfone. E aí o nosso querido amigo Charles, ele diz o seguinte, That's Mary Anderson. Então, aquela é a Mary Anderson. That's Mary Anderson. Então, that's aqui, é uma contração de that is. Então, that's Mary Anderson. Aquela é a Mary Anderson. Legal, né? E aí nós continuamos. Ele diz o seguinte, Didn't you meet her at Steve's party? É longa essa frase? Então, eu vou, só a primeira parte dela aqui. Didn't you meet her? Ou seja, você não encontrou ela? Meet, conhecer, encontrar. Então, didn't, quer dizer, did not. Didn't you, você não, didn't you, mas no passado, né? Então, didn't you meet her? Você não encontrou ela? Agora, mais rápido um pouco. Didn't you meet her? Didn't you meet her? É difícil falar devagar. Didn't you meet her? Didn't you meet her? Se você for falar rápido, vai ficar assim. Didn't you meet her? At Steve's party. Então, na festa do Steve. Eu só quero dizer que Steve's party é festa do Steve. Por exemplo, Steve's car, festa, que é festa do carro, do Steve. Paulo's car, carro do Paulo. Então, rapidinho seria, didn't you meet her at Steve's party? Mas, de forma rápida, vocês vão pegar com o tempo, ok? Vamos para a próxima. Próximo, no, ele responde, I wasn't at Steve's party. Então, de novo, no, não. I wasn't, eu não estava. Então, eu estava, I was. Eu não estava, I was not. E aí, I wasn't é a mesma coisa que I was not. Então, I wasn't at Steve's party. E agora, vocês vão treinar falar isso junto comigo. Eu sei que alguns de vocês podem até não estar entendendo alguma das coisas que eu estou falando aqui. Mas, eu já fiz essa parte para que vocês entendam. E agora, você vai falar isso que nós estamos aprendendo aqui. Então, vamos lá. Eu vou falar devagar. E você vai repetir. Depois, eu vou falar um pouco mais rápido. E você vai repetir também. Quem vai repetir aí em voz alta, coloca nos comentários. Eu vou. E dá um like aí para eu saber que vocês vão repetir. Quem vai repetir, dá um like aí. E coloca nos comentários. Eu vou repetir. Tá bom? Porque eu quero que vocês participem aqui. Afinal de contas, isso aqui é uma aula interativa. Não é só para vocês ficarem assistindo o que eu estou falando. Ok? Então, vamos lá. Preparados? Let's get started. Então, who is the tall girl next to Barbara? Repita isso. Who is the tall girl next to Barbara? Repetiu? Agora, vamos repetir um pouco mais rápido. Who is the tall girl next to Barbara? De novo. Who is the tall girl next to Barbara? Não, isso tem uma galera dizendo que eu vou repetir. E já deve estar repetindo aí. Aí, o Charles responde o seguinte. Aquela é a Mary Anderson. Você não encontrou ela na festa do Steve? Então, vamos lá. That's Mary Anderson. Repitam. That's Mary Anderson. Agora, mais rápido. That's Mary Anderson. Repita. That's Mary Anderson. Nice. E a próxima frase. Didn't you meet her at Steve's party? Então, de novo. Repita agora. Didn't you meet her at Steve's party? Muito bem. Agora, você vai repetir mais rápido, hein? Tá preparado aí? Vamos lá. Didn't you meet her at Steve's party? Vamos de novo. Didn't you meet her at Steve's party? Nice. Quem conseguiu repetir rápido aí, dá um like e digita eu nos comentários. Beleza. Então, vamos lá. E a última frase. No, I wasn't at Steve's party. Não, eu não estava na festa do Steve. No, I wasn't at Steve's party. Nice. Agora, nós vamos falar um pouco mais rápido. Vamos lá então. No, I wasn't at Steve's party. No, I wasn't at Steve's party. Muito bem. Very good. Agora, nós vamos para a terceira fase, que é para vocês memorizarem. Eu quero dizer o seguinte. Nessa terceira fase que a gente vai entrar agora, nem todo mundo entendeu tudo aqui. Porque eu tentei pegar um diálogo, como são centenas de pessoas aqui, eu tentei pegar um diálogo que está aí no nível de algumas coisas até um pouco mais avançadas e outras básicas. Então, é claro que nem todo mundo vai conseguir memorizar isso de forma tão simples, até porque pessoas que estão recém começando, primeiros contatos com a língua inglesa, não vai ser tão simples assim. Mas é para você entender como funciona. E se você fizer isso com todas as coisas que você está aprendendo de conversação, do dia a dia, você vai ver que é muito mais fácil. Então, vamos lá. It's called flashcards. Eu fiz aqui uma espécie de flashcards, parecido com o que eu tenho lá dentro do meu curso VIP, só que no curso eu tenho os flashcards no aplicativo, o Quizlet. E aí você pode ficar praticando todo dia com eles lá. Para todas as aulas, a gente montou um set de flashcards com todas as frases e tudo mais, que geram exercícios automáticos. É bem legal. E eu vou simular isso aqui, como se você estivesse utilizando os flashcards, seja de papel ou no Quizlet, ok? Então, é o seguinte. Nós começamos com aquela primeira frase, que é assim, ó. Who's that tall girl next to Barbara? Certo? Então, repete. Who's that tall girl next to Barbara? Who's that tall girl next to Barbara? Que quer dizer quem é aquela garota alta ao lado da Bárbara. Muito bem. E agora, você vai falar isso. Então, diga aí. Quem é aquela garota ao lado da Bárbara em inglês? Vamos ver se você lembra do que acabou de falar. Quem é aquela garota alta ao lado da Bárbara. Ok. Então, a resposta é... Who's that tall girl next to Barbara? Eu falei that tall girl. Pode ser também, mas aqui, na verdade, na frase que está escrita é the tall girl, a garota alta. Mas pode ser that tall girl, aquela garota alta. Então, a resposta é essa. Who's that tall girl next to Barbara? Muito bem. Com esse processo que você visualiza a frase, vê o significado, e depois você visualiza só o significado e tenta lembrar da frase, você começa a forçar a sua mente a lembrar. E é exatamente isso que você faz em uma conversação. Quando você chega para conversar, você começa a forçar a sua mente para lembrar das coisas que você aprendeu. Só que, nesse caso, a gente vai aprendendo e já vai forçando a mente para gravar. Ok? Então, próximo flashcard com a próxima frase. That's Mary Anderson. Então, repete aí. That's Mary Anderson. Repete. That's Mary Anderson. Muito bem. O que quer dizer? Essa é a Mary Anderson. E agora? Como se diz em inglês, essa é a Mary Anderson, que eu acabei de falar para você? Conseguiu? E a resposta para isso é That's Mary Anderson. Então, repita. That's Mary Anderson. That's Mary Anderson. That's Mary Anderson. That's Mary Anderson. E a próxima? Didn't you meet her at Steve's party? Você não encontrou ela na festa do Steve? Então, repita. Didn't you meet her at Steve's party? De novo. Didn't you meet her at Steve's party? Didn't you meet her at Steve's party? Didn't you meet her at Steve's party? E aí você começa a forçar a sua mente a lembrar através dos flashcards, que trabalha sua memorização de uma forma bem simples. Por isso que eu disse que é simples, mas demanda um pouquinho do seu tempo aqui comigo ou dentro de um curso fazendo dessa forma. E aí nós temos aqui mais uma frase que é Não, eu não estava na festa do Steve. Que quer dizer isso, né? Então, repita. No, I wasn't at Steve's party. Mais uma vez. No, I wasn't at Steve's party. A Dani aqui também acertou a anterior. Muito legal. Vamos ver aqui. Agora, você vai lá. Diga. Não, eu não estava na festa do Steve. Na verdade, você estava ou não estava lá? Então, vai lá. Mas diga isso em voz alta, tá? Pode escrever aí, tranquilo. Mas, diga em voz alta. Para você aprender a falar e lembrar na hora de falar. Que é justamente para eliminar essa história de ter branco na hora de falar. Então, No, I wasn't at Steve's party. Repita em voz alta. No, I wasn't at Steve's party. Essa foi a última frase. O que a gente faz depois? Você com esses flashcards que eu falei que tem lá dentro do meu curso. Ou se você montar isso sozinho e tal. Você consegue ficar revisando essas coisas que você aprende. Então, lá dentro do curso, a gente tem as aulas todas em sequência. Do básico ao avançado. E todas elas contêm os flashcards. Para você fazer exatamente esse passo a passo. Eu te explico uma situação da vida real. Você pratica junto comigo dentro do vídeo. E depois você revisa com as atividades que tem lá dos flashcards dentro do curso. É uma forma bem simples e conveniente. Já pronta para você. Tchau. 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 Tchau.